Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise da Minerva. Deve ser uma análise bem mais tranquila, uma vez que a gente não teve nada de muita nuance para avaliar. E é mais uma continuidade da tese nesse primeiro semestre, que tende a ser sazonalmente mais pressionada. Então, obviamente, nada que chame muita atenção. A gente fica no aguardo justamente de um segundo semestre, que de fato tem aquela puxada mais forte, que é clássica todo ano, tá? A empresa é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, tá? Voltando ali, voltou no trimestre passado, os 20% de market share. Quando a gente trata de América do Sul, dividida em três divisões. A Atena, que cuida de toda a parte da América do Sul, tirando o Brasil. A Indústria Brasil, que cuida justamente da produção aqui no Brasil. E a Trading. A gente vai ver a divisão delas daqui a pouco. Eu não vou me estender aqui, como eu disse. O resultado foi alinhado com a expectativa. Primeiro semestre, sazonalmente mais pressionado, especialmente quando a gente vê o comparativo ali, de dólar errático e a rouba do boi com uma subida de 40% nesse período. E por aí vai. Sem muito analisar no resultado. Aguardando justamente um segundo semestre de 2021, que deve ser bem positivo, bem tranquilo com a operação. Vejo o ativo como extremamente descontado. Não vejo qualquer motivo para essa queda toda de preço recente. Não vou ficar aqui me perdendo em comentar burburinho que teve ou não teve sobre oferta pública de ação. Não acho que esse é o ponto. Acho que o lance é justamente não ficar preso em confabulação, que não tem propriamente evidência empírica de acontecimento. Já foi negado pela empresa, inclusive. Eu aconselho a assistir a análise do segundo trimestre de 2021, do primeiro trimestre de 2021, aqui embaixo. Por quê? Porque ali tem toda a descrição da tese, aprofundamento em algumas questões. E eu não vou ficar repetindo isso toda na análise, porque fica muito repetitivo, com um vídeo muito extenso. E não tem necessidade, porque é algo que a gente está acompanhando paulatinamente, já está lá. Então, isso daqui deve ser mais enxuto. A gente passa para um do diligence, sempre começando pelo panorama empresarial. A gente vê os países de operação dela e o market share de exportação da América do Sul, ali no cantinho, os 20%, comentado antes. A participação das divisões na receita bruta, para dar uma ideia de como está dividido o faturamento por divisão, o trading em Atena e a indústria Brasil. O destaque ali na Atena, que teve uma força considerável nesse trimestre. A abertura da parte exportada por divisão. Lembrando que exportação nesse trimestre representou 70% da receita bruta, o que está casado com o histórico da operação, que tem de fato aproximadamente dois terços, um pouco mais do que isso, sempre voltado à exportação. A Ásia, obviamente, mantém uma forte relevância. A gente tem um aumento da participação do nafta, com um aumento da importação de carne pelos Estados Unidos e do Brasil. Então, é algo que a gente viu acontecer paulatinamente antes do resultado. Vem acontecendo há algum tempo. As Américas ganhando uma maior relevância para a China também. Então, é bem interessante ver justamente a divisão. Na visão consolidada, a gente pode ver a importância da China no campo da Ásia, discriminando especificamente a participação no chineso, tanto no trimestre quanto nos últimos 12 meses, a LTM. A utilização de capacidade instalada tem uma melhoria considerável aqui no Brasil. A gente está vendo justamente uma normalização paulatina, abertura de operação de food service, e por aí vai, o que justamente atrai uma demanda maior para a operação aqui no Brasil. Então, operacional financeiro alinhado, com um momento sazonalmente mais apertado. Vale lembrar que a gente tem um comparativo year-n-year que teve uma subida de 40% na roubo bovina, o que não é necessariamente algo que deprime o resultado, mas é uma força que pressiona e obriga justamente um repasse de preço. Além disso, a oscilação errática do dólar, quando a gente olha o dólar do trimestre passado, desculpa, desse trimestre versus dólar no trimestre do ano anterior, a gente vê que tem uma diferença considerável. O segundo semestre de 2021, com perspectiva bem positiva, especialmente quando a gente olha os números de exportação de gado agora no começo de agosto, as primeiras semanas, bem positiva. É um mês que possivelmente fecha com recorde histórico. Então, estamos indo em uma direção bem interessante. Além disso, os efeitos negativos sazonais do primeiro semestre, e vale levar em consideração toda a outra parte de venture capital da Minerva, e esses tipos de empreendimentos que devem justamente, eventualmente, fazer efeitos com criação de novos produtos, e por aí vai, tá? A receita líquida com crescimento de 42,9% e earn year, um crescimento muito forte para a operação, e a gente veria um crescimento mesmo versus o período anterior, que também tinha tido um crescimento muito forte. O EBITDA com uma queda de 7,7% e earn year, a margem vai de 8,7%, desculpa, vai de 13,4% para 8,7%, é uma queda considerável aí, está pressionada por inúmeros fatores, como comentado antes, arroba, dólar e por aí vai. O lucro líquido é em 116,7 milhões, o que é uma queda de 54% e earn year, afetado principalmente pelo resultado financeiro. Quando a gente abre o resultado financeiro, a gente vê ali 121 milhões de diferença no resultado financeiro, 94 milhões desses por oscilação cambial e hedge cambial. No longo prazo, isso tende a estar no ar, não me incomoda, é zero preocupado com isso, a gente vê ali justamente mais uma vez de lucro, o que deve contribuir ali para o final do ano, a gente ter um dividendo bem interessante. A alavancagem em 2,4 vezes, com um outstanding bonus on the money, ou seja, com aqueles 313 milhões ali de outstanding bonus de BIF11, com vantagem para a realização, dado que o preço está acima do strike ali, que se não me engano está em 5,34, depois do dividendo do ano passado, nos coloca em uma posição tranquila no que está em dividendos, mesmo considerando os investimentos, o que a gente considera ali justamente o dividendo é como 50% do lucro líquido, se a alavancagem estiver abaixo de 2,5 vezes, a gente vê que não é algo que deve preocupar até o final do ano, especialmente com o direcionamento da gestão da empresa focado em devolver valor ao acionista ali, gerar valor ao acionista. A política de hedge cambial da dívida se mantém, o que é bem positivo, justamente para proteger a operação e focar no que de fato a empresa faz e não nesse tipo de oscilação cambial que acontece ali no meio período, que afeta tanto a operação, a capacidade de repasse, por aí vai, quanto o endividamento, a alavancagem. O cronograma e posição de caixa muito tranquilos, e dá-lhe leveler management, mais um trimestre com forte gestão ali do endividamento, buscando justamente uma redução considerável do custo da dívida, redução de dívida bruta, o que é bem interessante no nível de troca ali de uma dívida mais cara para uma dívida mais barata, o que acaba favorecendo futuros resultados financeiros menos pesados ali no que tange despesa financeira. O fluxo de caixa livre positivo pelo 14º trimestre, se isso não é consistência, nada é consistência, está 425 milhões no segundo trimestre de 2021, extremamente positivo e, como dito, consistente. A minha posição está com preço médio aqui de 5,91, por causa justamente do pedaço que eu tenho ali, que é BIF11, que é a opção de compra, que acaba afetando, como foi dado de graça durante a subscrição, acaba afetando esse preço médio. No vídeo passado estava 5,95, mas não era o caso. Eu refiz a conta depois, estava mais próximo de 5,25, então, por isso, essa queda mesmo com preços piores agora do que estava naquele momento. Na verdade, ele estava... eu tinha colocado inclusive na faixa dele, agora não, é 5,91 de fato. A operação rodando muito alinhada, conforme esperado, a tese muito amarrada, o ano engatilhado para ser muito positivo, mas é agora um jogo de espera desse resultado começar a aparecer e a realidade se impor ali no preço do ativo que a gente já viu acontecendo no final do ano de 2019. O foco no operacional financeiro positivo, mesmo com sacionalidade, e imaginar o futuro da operação, com a baixa alavancagem, investimentos ali em operações tech, a compra de participação na shopper, as operações ali de proteína por fermentação, de laboratório, o fluxo de caixa livre forte e os movimentos que a gente tem visto aqui deles de ESG, de Environment, Social e Governance, meio ambiente social e governança, que tem sido muito positivo para justamente garantir um bom posicionamento no mercado como um produto ali que tem uma procedência que leva em consideração esse tipo de questão que está super em voga hoje em dia. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vesti com sim, só ir lá falar comigo, não tenho qualquer problema de tirar dúvida, vale lembrar que não trago a pessoa amada, mas sempre estou lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pessoa boa supera com o melhor detalhe, a gente deve ter análises mais aprofundadas à medida que a gente vai vendo em um segundo semestre, expandindo essa operação de forma mais agressiva. Grande abraço!